Chico no Bile? Bom também! Ó, vem comigo aqui e nós vamos resolver um exercício. Esse exercício eu tirei lá do Portal da Matemática, tá bom? Quando você tiver um tempinho, entra lá no canal do Portal da Matemática, é excelente! Bom, eu tirei esse exercício de lá para explicar para vocês como é que eu resolvo uma expressão dessas aqui utilizando as propriedades da potenciação. Pô, professor, mas as propriedades da potenciação, você explicou? Não tem soma, não tem nada. Como é que eu resolvo essa parada? Você vai fazer o seguinte, ó. Olha para cá. O macete para você resolver esse exercício é olhar qual que é o menor expoente de todos esses aqui. O 2 elevado a 13. Esse é o menor expoente. Então, eu vou reescrever tudo isso daqui em função de 2 elevado a 13, usando as propriedades da potenciação. Como assim, professor? Olha, vai lá. Você vai fazer o seguinte, ó. Vou colocar a raiz aqui. Duas vezes 2 elevado a 13. Fiz aparecer um 2 elevado a 13 aqui, que é o menor expoente. Tá bom. 13. Qual que é o original, não é 16? Quanto que falta aqui para dar 16? 3. Certo? Professor, mas por que você colocou o 3 aqui? Propriedade da potenciação? Conserva a base, somos expoentes. 13 mais 3, volta lá no 16. Beleza? Então, eu não terei minha expressão. Aqui, copia o 2 elevado a 13. Vamos estender essa raiz aqui. Dividido por duas vezes. Vou fazer aparecer um 2 elevado a 13 aqui. 2 elevado a 13. Quanto que falta com 15? 2. Ô, jovem. Agora ficou lindo. Por quê? Por quê? 13 mais 2, 15. Conserva a base, somos expoentes. É ou não é? Então tá. E agora? Fazer também essa paradinha. Vamos dar sequência? Vou vim para o lado de cá e vou fazer um negócio bem aqui. Vou fazer bem aqui nesse centro aqui. Eu vou dizer para você que o 2 elevado a 13 é x. Tá bom? Vamos substituir. Onde tiver 2 elevado a 13, vamos colocar x. Cadê a caneta azul? Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Isso aqui é igual. Vamos para cá. Quanto que é 2 ao cubo? 8. Muito bem. 8. 2 elevado a 13 é x? 8x mais x, certo? Dividido. 2 ao quadrado, 4. 4 o quê? X. Vem comigo aqui. Dentro da raiz. 8x mais x? 9x. Beleza. 9x sobre 4x. Jovem, quanto que é x dividido por x? 1. Passa a faca. O que ficou dentro da raiz? Raiz quadrada de 9, dividido pela raiz quadrada de 4. Quanto que é a raiz quadrada de 9? 3. Muito bem. Raiz quadrada de 4, 2. 3 menos. De início, você olha esse exercício aqui, parece um monstro. E aí você está desenvolvendo, desenvolvendo com calma, na tranquilidade, numa ciota. Olha lá. 2 terços. 3 menos, perdão. Beleza? Se gostou, curte, compartilha com os amigos. Se inscreva no canal, o Prof. Jace Duarte. Um beijo, um forte abraço. E vamos que vamos! E vamos lá! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?